E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula, espero que esteja tudo bem com vocês. No último vídeo a gente fez a troca de informação entre a nossa página web de login e a nossa página web de tela. E neste vídeo nós vamos iniciar a troca de informação entre a página web de tela e a nossa página de cadastro de vendedores. Ou seja, para verificar se o usuário de fato está logado, se ele por acaso não está tentando acessar diretamente as páginas web sem passar pelo sistema de login. Antes de a gente começar a escrever código, se você está acompanhando esta aula sem acompanhar toda a série, precisa acompanhar aí toda a sequência para que você consiga entender os procedimentos deste vídeo. Eu vou deixar abaixo deste vídeo, na descrição, o link para a série completa. Siga o link, inicie a partir da aula 1, que você vai aprender a trabalhar de forma avançada com as planilhas do Google Drive. Também na descrição do vídeo, link para o site do canal, onde você pode estar adquirindo toda a coleção de códigos que a gente desenvolveu no decorrer desta série. Recados dados, hora de trabalhar. Eu já estou com o meu arquivo tela aberto e no arquivo HTML, principal.html, a gente vai fazer os ajustes para fazer a conexão. Então no link referente à página de cadastro de vendedores, vocês coloquem o ID neste link. ID é igual, abre e fecha aspas duplas, dentro o ID que a gente vai atribuir a este link. Link form vendedor. Podem copiar este ID e eu vou disparar uma função quando eu clicar neste link. Então para isso eu vou colocar document.getElementById, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, abro e fecho aspas e vou colocar o ID do link referente ao cadastro de vendedores. Ponto addeventListener. AddeventListener. Abre e fecho parênteses, fecho com ponto e vírgula. Abre e fecho aspas duplas. Então no evento click deste link, a gente vai chamar uma função chamada trocar. Copiem este nome que a gente vai atribuir à função. Function. Trocar. Abre e fecho parênteses, abre e fecho chaves. E para trocar eu preciso levar a informação referente ao usuário que consta na minha página inicial. No campo user eu tenho qual usuário que está logado. Então para isso eu vou fazer uma variável chamada user. User igual. Posso copiar esta parte do código anterior. documento getelementbyid e dentro das aspas duplas eu vou referenciar meu campo onde eu tenho o usuário que está utilizando a página. User.value. E a gente vai precisar levar esta informação para outra função em um arquivo do script. Levar este usuário. para a gente registrar ele aqui na célula F2. E depois quando a gente iniciar outra página, a gente verificar se este usuário que está sendo trocado entre as páginas, se ele está logado. Então para isso a gente vai utilizar google.script.run.witch.success.hundler. Success.hundler. Opa, faltou. Está errado meu handler. Abre e fecha parênteses, ponto, o nome da função que a gente vai criar no arquivo do script, que é o trocar página. Abre e fecha parênteses, fecha com ponto e vírgula. E esta função vai receber a informação referente ao usuário que está no momento utilizando a página web de tela inicial. Podem copiar este nome que a gente vai atribuir a função, ctrl-c e no login.js, já estou aqui no final, mas desçam aqui no fim. E a gente vai criar a função trocar página. Abre e fecha chaves. Para economizar tempo eu vou reaproveitar duas linhas de código da última videoaula. Para referenciar a planilha. Para referenciar a planilha e a guia. Vai planilha e vai guia. Para inserir a informação referente ao usuário lá na célula F2. Eu vou pegar a guia, ponto, getRanger, linha 2, lá na coluna 6, onde eu vou colocar o usuário que está trocando de página. Ponto, setValue. SetValue. Fecho com ponto e vírgula. E o valor que ela vai receber vai ser a informação referente ao usuário. User. Beleza, já temos a informação enviada lá para a planilha. Para a gente poder verificar quando iniciar o formulário referente ao registro de vendedor. Se, de fato, este usuário que está trocando de página, se ele está logado. Antes de publicar, vamos testar. Beleza, vamos aguardar carregar a página. Então, quando eu clicar no link referente ao cadastro de vendedores, o nome de usuário tem que continuar lá na célula F2. Continua. Ok. Já podemos publicar esta página como uma página web. Então, escolha novo e atualizar. Beleza, aplicamos as alterações. Podem deixar este arquivo aberto. Eu já tenho meu arquivo formulário vendedor aberto. E é nele que a gente vai fazer os ajustes. Primeiro, precisamos colocar a informação referente aos campos. Então, onde que a gente vai manipular. Então, após a classe container do arquivo formulário vendedor, no principal.html, a gente vai criar uma div para inserir aí a informação referente ao campo do usuário. Então, menor div, id dessa div vai ser igual, abre e fecho aspas, dentro da aspas, div, div user, fecho com maior, preciso fechar esta div. Deixa eu colocar aqui, menor barra div, fecho com maior. E dentro, o campo de texto que vai receber a informação referente ao usuário. Então, o input, menor, input, vai receber um id também, que vai ser igual, abre e fecho aspas, vai ser o nosso user. E tipo, type, igual, abre e fecho aspas, text. Vai ser um campo de texto e que não vai ser possível de clicar sobre ele. Então, disable, opa, faltou um A. Disable, igual, abre e fecho aspas, dentro da aspas, true. E fecho isso com maior. Beleza, colocamos o campo, a gente ainda precisa formatar o estilo. Então, pegamos o id div user, ctrl c, e no estilo, a gente vai descer, pode ser aqui no final. Jogo da velha, div user, abre e fecho chaves. Eu vou definir qual o tamanho dessa divisão, dessa área que eu estou criando. Então, com widget, dois pontos, 200 pixels, vai ser o suficiente, ponto e vírgula, e uma altura, uma altura, uma altura, rate de 150 pixels. Fecho com ponto e vírgula. E um background, posso colocar uma cor só para a gente visualizar. Depois a gente retira. Back, 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 background, 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 traço, color, vai ser, agora me fugiu qual é que é essa cor. Mas, enfim, coloco em jogo da velha, fd, 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 ponto e vírgula. Então, position absolute, absoluta, deixa eu deixar um espaço aqui, absoluta, ponto e vírgula, uma distância da esquerda de 900 pixels. Vou colocar bem lá do lado direito. E também já posso definir o estilo do user, que é, aí a minha caixinha de texto. Copiei o id, jogo da velha, opa, jogo da velha, não é jogo, jogo da velha, user, abre e fecha o chaves, e eu vou definir o que é no meu user. Vai ser o position, o top e o left. Então, position, eu posso copiar aqui. Position, top, uma distância do top, vai ser 0 pixels. Deixa eu deixar um espaço, opa, aqui é ponto e vírgula, a dois pontos, não é ponto e vírgula. E o meu left, deixa eu subir um pouco aqui pra facilitar a visualização. Alteração, left, eu vou colocar as 100 pixels, da esquerda, a idade que ele tá dentro. Beleza, salvei as alterações, vamos ver como que tá ficando. Aqui ainda a gente tem a verificação de senha. Então, aqui, ó, coloquei este campo. Ele aparece bloqueado, não consigo clicar. Aqui do lado direito que vai aparecer escrito o nome de usuário. Como truque que a gente fez nas outras videoaulas, eu também preciso do btn login. Então, no arquivo principal.html, podem copiar este botão de comando que a gente fez aqui, a referente ao login, que vai ser o link que vai ser clicado. E aqui a gente vai colocar ele após todos os botões de comando. C, ctrl, v. Então, ele já tem o link da nossa página web de login. Eu vou mudar aqui pra facilitar, porque aqui tem btn1. Então, eu vou precisar ter btn pra todo lado. Na verdade, não tem btn1. Eu vou mudar pra btn login. Pra gente saber, cada vez que a gente referenciar a btn login, que é esse botão de comando que a gente usa aí pra fazer o truque. Pra direcionar pra página web de login, caso o usuário não tenha passado pelo nosso sistema de login. Beleza, a gente vai reaproveitar os códigos, galera, que a gente fez na última aula. Deixa eu atualizar aqui, só pra gente ver onde vai ficar este botão de comando. Olha, ele ficou aqui. Deixa eu ver. Vamos colocar também aí um id nele, pra gente poder colocar ele aí onde a gente deseja. btn login, btn login, e vou lá pro meu estilo, onde a gente vai definir aí qual vai ser a posição deste btn. btn login, opa, precisa colocar o jogo da velha antes. btn login, jogo da velha, abri e fechei chaves. Vamos bem com calma. Então aqui eu só vou definir que vai ser position absolute, e por enquanto eu vou deixar ele visível. Depois, depois a gente vai ocultar. Eu só vou usar o estilo pra ocultar este campo. O mesmo a gente vai fazer aí, quem sabe, com o nosso user. Depois a gente vê se vai deixar oculto ou não. Beleza. Já podemos iniciar os ajustes da nossa função. Então aqui no senha, pessoal, a gente vai precisar fazer alguns ajustes. Pra que a gente consiga verificar o usuário aí que vai estar fazendo o login ou não. Então na var senha, a gente vai deixar esta linha aqui, pode desativar. Desativem esta linha. Ela está desativada. E podem pegar esta linha aqui e colocar ela no início. Então ela já sai, oculta a nossa página. Aqui vai none, pra ocultar. None. E quando iniciar, pra gente verificar se este usuário está logado, nós precisamos pegar o usuário. Então pra isso eu vou utilizar a mesma função que a gente fez aqui. Após ocultar a página, copio estas linhas aqui, pegar o usuário, ctrl-c, vem aqui e cola após o documento. Eu vou reutilizar o código, galera, pra ficar mais rápido, senão a gente vai ficar muitas aulas aí nestas funções. Beleza. Então pegar o usuário, que é a função de script, eu não copiei ainda. Então eu vou vir aqui no login gs e pegar o usuário, copio esta função e aqui eu vou colocar no macros 2, lá no final. Pegar o usuário, já salve a alteração. Então a var url do nosso formulário web de cadastro de vendedor já está aqui na parte superior. Beleza. Salve a alteração aqui também. Então já peguei o usuário. Na sequência a gente vai precisar fazer o seguinte. A user pessoal aqui, pra não restar dúvida, precisa ter a mesma ideia. User é o meu campo de texto que vai receber a informação referente ao usuário. A gente colocou aqui, ó. User. Beleza. Depois de senha, a gente vai retirar esta informação aqui. Eu não preciso mais levar a senha. Então no confirmar senha, a gente vai mudar um pouco o procedimento. Que vai ser basicamente a mesma função que a gente fez no arquivo tela inicial. Lá no macros 2, no confirmar senha, vamos procurar esta função. Confirmar senha. Retirem esta senha e esta condição vocês podem comentar. Porque a gente vai colocar aqui a função que a gente fez lá no nosso tela. Cadê? Vamos ver. Aqui, ó. Toda esta parte do código. Deixa eu voltar aqui em cima. Confirmar login. A gente vai reaproveitar este código. É a mesma função. Copiem até antes dos códigos que a gente comentou. E venho aqui e colem. Simples assim. Então aqui, pessoal, no final a gente tem mais uma chave. Aqui referente a função principal. Eu só não copiei a última chave. Beleza. Deixa eu ver se vai ser o mesmo procedimento. Continua retornando. Mais 4. É isto aí, galera. É a mesma função que a gente fez lá para a página web de tela inicial. Voltando para o principal.html, a gente vai precisar fazer mais um ajuste aqui. Então, se o retorno foi ok, ali da função confirmar senha, este usuário está logado, enfim, está tudo ok com o login dele. Exibe a minha página web de cadastro de vendedores. Caso contrário, oculta a página nessa linha. E aqui a gente vai colocar aquela mensagem. Refaça seu login. Refaça seu login. E podemos pegar também as duas linhas de código que a gente colocou. Aqui, ó. Referente ao BTN. Para clicar no botão de comando. E redirecionar o usuário de volta para a página web de login. Só que aqui a gente trocou o ID. Então, eu preciso pegar o ID correto. Aqui é BTN login. Ctrl C. E aqui dentro eu vou colocar BTN login. BTN login. Salve em alteração. Já está feito o ajuste, galera. Depois a gente vai precisar fazer outra função. Que vai ser a trocar página para voltar de volta para a página inicial. Vai ser a mesma função que a gente fez lá na página web de tela, no início da videoaula. Beleza. Podemos testar para ver o que vai dar. Deixa eu ver se o usuário aqui está ok. Lua está ok. Deixa eu atualizar a página. Exibiu a página e aqui, ó. Luan. Está logado. Não sei qual o usuário que está logado. Agora eu já posso ocultar este botão de comando e ocultar este Luan aqui também. Para a gente deixar somente a página web original. Então, lá no estilo, a gente vai colocar o display igual a none. Display none. Display dois pontos. None. Fecho com ponto e vírgula. O usuário também vou deixar oculto. Vocês veem aí se vocês querem deixar visível. Vamos testar para ver se de fato vai redirecionar o usuário. Então, agora eu não tenho um nome aqui, eu não tenho usuário. Então, quando eu atualizar a página, ele tem que me redirecionar para a página web de login. Se a gente fez tudo certo. Refaça seu login. Achou de bola, mandou de volta para a página de login. Então, funcionou corretamente. Eu não tinha um usuário aqui na célula F2 para ver se ele estava logado ou não. Então, eu já bloqueei aí que o usuário fizesse o acesso à página web de cadastro de vendedor. Está uma videoaula bem extensa, galera. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a função que troca de página também para voltar para a página inicial. Senão, a gente vai demorar muito depois na outra videoaula. Aqui na parte superior, dei um espaço. E lá no arquivo tela, a gente vai copiar a função que a gente fez no início da videoaula. Que é esta aqui. Ctrl C, que é trocar de página. Para a gente conseguir voltar para a página inicial. Porque a gente vai e volta. Então, a gente precisa ficar fazendo essa troca de informação. Então, peguei o usuário. Mas aqui eu vou colocar um link de forma... Link página inicial. Página inicial. Copio este nome que a gente colocou entre aspas. E eu preciso colocar este D. No link que redireciona para a página inicial. Vamos ver onde ele está. Aqui, ó. Voltar para a página inicial. Então, nesse Href. Vocês coloquem ID. Igual. Abre e fecha aspas duplas. E dentro. O link. Voltar. Link página inicial. Para a gente retornar. E falta outra parte da função trocar página. No login GS. Que a gente fez aqui. Cadê? Functil trocar página. E vamos levar para o macros 2. Trocar página. Pessoal, nesta aqui eu não copiei a função de pesquisa. Porque aqui a gente utiliza a função pesquisa. Porque a gente já tem ela. Deixa eu ver aqui, ó. Eu já tinha essa função de pesquisa. Se vocês não têm essa função de pesquisa na outra página web. Que vocês vão conectar. Precisa ter esta função. Então, para aí a videoaula. Escreve aí separado esta função. Porque a gente utiliza ela aqui no confirmar senha. Eu pulei esta etapa para que copiei o código. Senão, o procedimento de vocês não vai funcionar. Que é o mesmo que a gente tem aqui. Na última videoaula, a gente escreveu esta função. Agora eu não copiei ela porque ela já estava presente aqui neste arquivo. Se o de vocês não estavam, vocês vão copiar também esta parte. Lá do arquivo tela. Beleza. Então, o trocar página. Ele só vai mandar de volta o nome do usuário. Que está lá na página web de cadastro de vendedor. Feito todos os ajustes. Deixa eu ver se eram somente estes ajustes. Trocar usuário. Pegar usuário aqui. Trocar página. Enviou o usuário. Beleza. Campo user. Vamos publicar com uma página web para a gente fazer o teste. Publicar. Novo. Que já está configurado correto. Atualizar. Beleza. Agora, a gente vai executar pelo tela. O tela a gente não publicou. Acho também. Deixa eu publicar ele também. Novo. Atualizar. Beleza. Atualizamos os dois. Deixa eu pegar o link da tela inicial. Só para a gente testar. Ctrl C. Deixa eu ver como que está a minha planilha. Então, não vai poder permitir acesso. Porque não tem um usuário na célula F2. Página inicial. Tentei acessar a página inicial. Refaça seu login. Me direcionou novamente para o login. Luan. Um, dois, três. Um, dois, três. Entrar. Liberou acesso para a página web. Tela inicial. Agora, eu quero acessar o cadastro de vendedores, mas sem fazer o login, porque eu já estou com o usuário logado. Beleza, fui direcionado para a página web de cadastro de vendedores. Mas, eu quero voltar para a página inicial, mas sem fazer o login, eu já estou logado. Show de bola, galera. Voltou direitinho. Agora, a gente pode fazer um teste para tentar acessar diretamente a página web de cadastro de vendedores. Até mesmo pelo último código. Plantar como aplicativo web, último código. Sem passar pelo sistema de login, refaça seu login. Então, ele não permite. O lançamento pelo sistema de login, ele vai permitir. A menos que o usuário saiba aí qual a lógica que a gente está utilizando e tenha acesso à planilha. Apesar que a planilha você não precisa e permitir acesso. Galera, vamos finalizar esta videoaula por aqui. Falta a gente fazer o ajuste ainda para a página web de cadastro de clientes e cadastro de pedidos. Precisamos fazer o ajuste entre todas elas para conseguir fazer esta conexão que a gente fez com o cadastro de vendedor. E a página inicial vai funcionar da mesma forma. Para não precisar o usuário ficar fazendo o login a todo momento. Se ele atualizar a página, sem fazer pelo processo correto, vai pedir para voltar para o login novamente. Ele pode ter fechado a página e tentar acessar novamente. Galera, estão gostando da série? Gostando dos procedimentos? Deixe o like, se inscreva no canal. Eu vou agradecer muito a participação de vocês em nossas comunidades. E até a próxima videoaula.